Salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um feliz 2024 para todo mundo. Pathy, feliz 2024 para você, para toda a sua família, marido, filhas. Olha, estou feliz de estarmos todos aqui. Vocês que nos assistem, desejo a todos muita paz, muita saúde, que esse ano seja um ano surreal de bom. E eu acho que vai ser, eu tenho profunda confiança que vai ser. Sabe que eu sei que tem gente, eu até coloquei isso numa rede social, eu sei que tem gente que acha que o final do ano é uma data como outra qualquer. E respeito, enfim. Mas eu não acho, eu acho que o final do ano é maravilhoso, porque é o planeta inteiro imbuído do mesmo sentimento. Está todo mundo na mesma vibe de que vai mudar, vai ser melhor. Eu não acho que seja só uma simples data. Eu acho que é algo que nos conecta a todos. E por isso que eu sou muito feliz nesse período e muito otimista. E aí, Pathy? E aí? Você sabe que tem até o nome de uma síndrome. Nós que estávamos falando de síndromes, né? Uma síndrome chamada Dezembrite. Você já ouviu falar disso? Não, não, está na moda agora falar em Dezembrite. Agora eu vou fazer o contraponto, que o Madeira é o cara otimista. Eu já sou a mina realista. Então, final do ano, os médicos detectam o aumento de estresse, de ansiedade. Eles detectaram com tanta, digamos assim, constância isso, que chamaram essa síndrome de Dezembrite. Mas dezembro acabou e agora nós estamos em Janeiro. Em Janeiro eu acho um mês maravilhoso, eu adoro. É o mês de ficar reorganizando as coisas. Eu jogo um bocado de coisa fora. Eu reorganizo meus livros. Eu, sabe, faço minhas pedinetas todo o ano do ano. Então, eu acho super legal e que bom que a gente está começando dia 2 desse ano. Que, obviamente, o Madeira falou que ele vai ser espetacular. E ele já nasceu espetacular. Porque é o ano que você já entrou semi-aprovado. Porque, afinal de contas, você já foi aprovado em metade da prova. Então, semi-aprovado. E vai ser agora totalmente sagrar-se advogado esse ano. Então, vai ser um ano, sem dúvida, esquecível. Gus, e aí, como é que está? Como é que está você, sua internet? Tudo bem? Tudo bem? Acabei de chegar de Araraquara. Para mim, dezembro, janeiro, né? Consegui aí tirar um pouquinho de férias. Bom demais daquela parada, né? Agora, tomo impulso. Vambora aí para pegar esse ano. Não vou nem falar enfrentar o ano. Vou falar curtir o ano, né? Da forma mais construtiva possível. É isso aí. Começando aqui também. Vambora. É isso aí. Gustavo vestido de Freddy Krueger na primeira live do ano. Freddy Krueger? Freddy Krueger? Essa camiseta. Não é, não é, não é, porque ela é azul marinho aqui, não é, não é rubro negra, tá? Mas... Mas é do Freddy Krueger, é azul e vermelha. O rostinho bonito desse Freddy Krueger não funciona. Olha, ele travou de novo? Ele travou. É isso, é isso. É isso, é isso. O ano começa bem quando o nosso amigo Gustavo Junqueira trava na internet... Fazendo expressões fofas. O Gustavo tem um dom, ele trava sempre fazendo uma cara, né? É, eu queria... A pessoa bonita... Olha, voltou. Você voltou, é isso. Eu ia fazer um elogio, eu vou parar com o elogio, então. Eu ia falar que a pessoa bonita consegue parar em qualquer coisa. Não é o caso do Gustavo, mas a pessoa bonita consegue parar de qualquer forma. Então é o seguinte, gente, como é que vai ser hoje? Eu peço a vocês que compartilhem, porque hoje a gente vai ter um material muito importante. A gente vai discutir. Vou falar rapidinho sobre segunda fase do Tribunal do Júri. Já tivemos a primeira fase, está em vídeos anteriores. E a Pathy e o Gustavo vão falar um pouco para vocês sobre prescrição. A gente começa... Ó, o Gustavo travou de novo? Não. Não, é que ele fica parado e a gente não acha que ele travou. O Gustavo e a Pathy vão falar com vocês sobre prescrição. Então vai começar comigo e depois a gente volta para eles, tá bem? Então vamos lá. Pessoal, vamos conversar sobre segunda fase do júri. Eu quero destacar para vocês o seguinte. Até hoje não caiu como peça prática. Até hoje não caiu como peça prática, mas pode vir a cair, tá? Pode vir a cair. Então a primeira pergunta é essa. Não é provável, não é provável, mas é possível, é possível. O que é provável, se a gente olhar o histórico da FGV, o provável é que caia como pergunta e não como peça prática. E aí eu quero destacar dois temas para vocês sobre segunda fase do júri. O primeiro desses temas é o desaforamento. Desaforamento. Eu queria que vocês abrissem no código, nos artigos 427 e 428. 427 e 428 e tem uma súmula, que é a súmula 712 do Supremo. 427 e 428 e súmula 712 do Supremo. Gente, o que é o desaforamento? É a mudança do plenário de uma comarca para outra. É a mudança do plenário de uma comarca para outra. Com essa singela definição, já fica claro uma coisa. Já fica claro uma coisa. O que fica claro? O desaforamento só existe na segunda fase do júri. Não existe desaforamento na primeira fase do júri. Ele só existe na segunda fase do júri. Primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem. O desaforamento só existe na segunda fase do júri. Segunda coisa. Eu quero que vocês olhem e entendam o seguinte. Quem julga o desaforamento, o pedido de desaforamento, não é o juiz de primeiro grau. Não. Quem julga é o tribunal ou de justiça, se for um júri estadual, ou o tribunal regional federal, se for um júri federal. Está bem? Ou o TJ, se for um júri estadual, ou o TRF, se for um júri federal. Beleza. Agora, vejam só. Tem um filme que eu adoro. Eu não sei se a Pathy e o Gustavo já viram. Provavelmente, eles já viram. É um filme antigo, chamado Tempo de Matar. É um filme maravilhoso, com o Matthew McGonaghery, a Sandra Bullock e o Samuel Jackson. O filme se passa no sul dos Estados Unidos, na década de 50. Pensa um lugar racista. É esse. É esse. No começo do filme, uma garotinha negra de uns 10 anos é vítima do crime do artigo 213 do Código Penal. E quem cometeu esse crime foram dois brancos. Dois brancos. Esses dois brancos são presos. E, no dia do julgamento desses brancos, o pai da garota, que é o Samuel Jackson, negro, portanto, sai de dentro do plenário onde ele estava escondido e mata os dois brancos. Começa aí o filme. O filme cuida do julgamento de um negro que matou dois brancos que abusaram de sua filha por uma comunidade racista do sul dos Estados Unidos. Esse é o filme. Você acha que esse cara vai ter um julgamento imparcial? Nem a pau, né, gente? Nem a pau que ele vai ter um julgamento imparcial. Primeira coisa. Segunda coisa. Segunda coisa. Durante o filme, tentam matá-lo. Ou seja, arriscam a segurança dele. Terceira coisa. A cidadezinha. É um ovo. No dia do julgamento, vai gente dos Estados Unidos inteiro para lá. A cidade não tem estrutura para aguentar. Então, vejam. Esses exemplos aqui, esse exemplo que eu dei, são as hipóteses, são as hipóteses de desaforamento do artigo 427 do Código de Processo Penal. Queria que vocês gravassem isso. No Brasil, a gente tem... Gente, só uma coisa, hein? Não são cumulativas as hipóteses. Basta que aconteça uma delas. Elas não são cumulativas. Basta que aconteça uma delas. Outra coisa. No Brasil, a gente tem um caso de triste memória, triste, que aconteceu o desaforamento, que todos vocês conhecem. Eu não gostaria de citar esse caso, porque eu imagino que muitos que nos assistem devam ter... Que são do Sul, que são dessa cidade, devam ter parentes envolvidos nessa tragédia, enfim. Então, mas o dever como professor me impele a falar deste caso. Eu estou falando do caso da Boate Kiss. No caso da Boate Kiss, típico exemplo, típico exemplo de situação, típico exemplo de situação em que houve o desaforamento. Onde houve o crime, tinha tanta gente, foram tantas as vítimas, e a cidade era tão pequena que todos, de uma forma ou de outra, estavam vinculados ao evento. Por isso, o desaforamento, no caso da Boate Kiss. Está bem? Segunda coisa que eu gostaria de falar sobre desaforamento. Eu gostaria que vocês abrissem a súmula 712 do Supremo. Súmula 712 do Supremo. Gente, eu falei há pouco tempo, eu falei há pouco tempo, que quem julga o desaforamento é o tribunal. Eu falei isso. quem julga o desaforamento é o tribunal. Pois bem, daí vem a minha questão. E a minha questão é a seguinte, amigos, eu não posso, eu, tribunal de justiça, ou eu, tribunal regional federal, decidir sobre o desaforamento sem ouvir a defesa. Eu não posso. é obrigatório a oitiva da defesa. Súmula 712 do Supremo. Súmula 712 do Supremo. Olha, Silvério faz uma pergunta muito boa. A influência da mídia em casos de repercussão poderia ser caso de desaforamento? meu amigo Silvério, a resposta é não. Não há esta previsão no código e ela não é acolhida pela jurisprudência. A jurisprudência lê as hipóteses de desaforamento de maneira restritiva, de maneira restritiva. Então, eu gostaria que guardassem isso. Tudo bem? Beleza? Beleza. Professor, poderia cair a peça desaforamento? Olha, gente, vejam só, até poderia, mas é uma peça muito simples, né? Muito simples. É uma petição dirigida para o presidente do tribunal na forma de petição simples. Você já aprendeu petição simples, que é a forma da RA, a forma dos pedidos da execução que o Gustavo te ensinou, pedidos de liberdade provisória. Tudo isso são petições simples. Tudo bem? Silvério, eu não me lembro, eu não me lembro se, no caso Nardone, houve essa tentativa, mas no caso Nardone, há algo ainda pior, algo que torna impossível. por quê? Porque o caso Nardone já é na capital, já é na capital. Então, já tendo sido na capital, você vai distribuir para onde? Não tem como. Infelizmente, meu caro Silvério, nesses casos rumorosos, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Pelo menos, não do ponto de vista do direito posto, da forma como o direito hoje é pensado no Brasil, não tem o que fazer. Tudo bem? Beleza? Beleza. Seguinte, eu quero agora falar sobre o plenário do júri. E eu quero destacar um tema que é o tema relativo aos debates. eu posso falar tudo o que eu quiser nos debates? Vejam, eu posso falar quase tudo que eu quiser nos debates. Quase tudo. O advogado, e aqui eu quero deixar claro uma coisa com vocês. Nós não vamos entrar, porque não é o local nem o momento para isso, nós não vamos entrar na crítica dessas disposições que eu vou mencionar. Nós não vamos entrar nesta crítica. E por quê? Porque daria margem para a gente ficar aqui uma hora discutindo. Eu quero que vocês guardem as restrições. Eu quero que vocês guardem as restrições. São dois artigos e uma DPF do Supremo. Dois artigos e uma DPF do Supremo. Artigos 478, 479 e a DPF eu vou falar já já. Então, olha o 478, olha o 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências, um, à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou, cadê? abrigado. Ou determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o réu. 478. Pessoal, cuidado. Às vezes, a pessoa lê apressada e acha que é proibido ler a pronúncia em plenário. Não é. Não é. O que não pode, olha o final do inciso primeiro, não pode como argumento de autoridade. O que é isso? Senhores jurados, eu vou ler a pronúncia para os senhores. Olha aqui a pronúncia, daí lê lá o trecho. Senhores jurados, o juiz, esse homem sabe o que está aqui na frente, ele só não condenou porque ele não pode, mas ele sabe que é culpado, olha o que ele escreveu. Isso não pode. Isso é argumento de autoridade. Isso não pode. Está claro? Tudo bem? Isso não pode. Agora, não pode também ler documento que não tenha sido juntado com três dias úteis de antecedência. Pessoal, é o único prazo em dia útil do CPP. É o único prazo em dia útil do CPP. Então, aqui, 479. É normal quando chega nessa fase, acusação e defesa enterrarem a outra parte em um monte de documentos. Eu acho imoral, para ser muito honesto, mas vejam, todos fazem isso, acusação e defesa, todos fazem isso. É da prática do tribunal do júri. Eu não gosto, eu acho com todo respeito imoral, mas a lei não cuida desses aspectos. Então, três dias úteis de antecedência. Agora, quero que vocês guardem uma que não está no código. É a DPF 779, vou até colocar aqui, a DPF, a DPF 779 do Distrito Federal. Vocês não precisam decorar o número, basta que saibam que a restrição que eu vou falar agora foi criada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal disse que não pode falar ou fazer referência direta ou indireta sobre a legítima defesa da honra. Não pode fazer referência direta ou indireta sobre a legítima defesa da honra. Quem assistiu o podcast, quem ouviu o podcast Praia dos Ossos, sabe do que nós estamos falando. Homens que matam suas companheiras, suas ex-companheiras, alegando legítima defesa da honra. Qual que é meu temor? Se cair de maneira direta, é fácil para vocês identificarem. Como seria isso de maneira direta? Senhores jurados, esse homem foi corno e ele não resistiu e matou a mulher para lavar a sua honra. Isso é muito fácil, não é? Vocês identificam de plano. de maneira direta. Vocês identificam de plano. Agora, olha como seria o pai não se controlou. Meu cliente não se controlou. Mas se os senhores o condenarem, os senhores vão estar matando esta família pela terceira vez. Adriane, a ADPF não tem no código porque não pode, não pode. não pode ter no código ADPF, tá bem? Por isso que ela não tem no código. Mas olha isso que eu estou dizendo. Olha isso que eu estou dizendo. Se disser, se disser, vejam só, se disser, senhores jurados, não matem esta família, não acabem com esta família, porque a mãe já acabou com ela. Está vendo que ele está indiretamente falando da legítima defesa da honra. E isso não pode. Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Beleza? Como é que eu vejo isso caindo? Eu vejo isso caindo como pergunta para vocês avaliarem se houve nulidade ou não. se violou a DPF é nulidade. Haverá nulidade do plenário caso o acusado tenha sido absolvido. Eu imagino que poderia cair, por exemplo, como atuação da PATH. A PATH tem uma atuação na advocacia, normalmente atua muito como assistente de acusação em defesa das mulheres. Eu não sei se a PATH já tem júri após a DPF. Você tem, PATH? Não tenho, MED. Não tenho. O que poderia... Feminicídio, né? Um feminicídio, né? Nesse momento, não. Então, veja só, mas poderia cair como pergunta, porque lembrem-se que o advogado pode atuar como assistente de acusação, então poderia cair desse jeitinho que eu falei para vocês. Tá bem? Antes de passar a bola para a Pathy e para o Gus, o Paulo Sérgio pergunta argumento de autoridade é uma situação terceira no argumento próprio? É uma citação terceira? Argumento de autoridade? Porque eu acho que ele está, imagina quando a gente fala, sei lá, num trabalho científico que você está usando um argumento de autoridade, significa que você está citando um autor, etc. mas não é nesse sentido que o corpo fala. Não, não é isso. É você ler a decisão, como eu fiz ali, ler a decisão e falando, ó, o juiz só não condenou porque não pode. É nesse sentido. O juiz só não condenou porque não pode. É você induzir os jurados a decidirem porque ele disse que o juiz já condenou, embora não tenha feito com todas as letras. O Adriani não precisa decorar o número, mas citar que o Supremo em ADPF já decidiu o quê? Acho que isso seria o suficiente. O Supremo nunca definiu, o Supremo, a OAB nunca cobrou número de ADPF, nem de ADI, nem nada, então não acho que seria o caso. Também seria gastar exercício, gastar energia à toa. Estou vendo pelo manejar da cabeça que o Gustavo concorda comigo também, né? Está sem áudio, Gus. Tem que poupar a cabeça, não pode tentar gastar tutando aí, gastar as células cinzas aí com esse tipo de coisa, agora não, né? Guarda só o que precisa mesmo. Então é isso. Pathy, Gus, agora está com vocês. Beleza? Bom, vamos lá, gente. Prescrição. Primeiro de tudo, eu estou até com medo de fazer essa pergunta, porque é um momento tenso, tanto para o professor quanto para o aluno, viu? Esse momento da verdade. Estou com medo de perguntar quem que aqui, que faz da más, de lógico, já assistiu as aulas de prescrição, que estão todas lá para serem assistidas agora durante o recesso. eu acho que elas já estavam lá desde o comecinho do recesso. Foram 18 aulas, se a gente considerar o bloquinho de aula de 25 minutos, porque foram três encontros, cada um com três horas de aula, ou seja, nove horas de aula de prescrição. De verdade, é o que tem de mais completo de prescrição. A gente vai a fundo, a gente não deixa passar nenhum artigo, a gente esmiuçou artigo por artigo. e aqui eu vou dar uma pincelada geral com o Gustavo. Lógico que a gente não vai descer naquele nível de detalhe, porque se não seria necessário, o quê? Nove horas e nós não vamos fazer isso aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês, só para efeito aqui pedagógico, que além das nove horas de aula, ou seja, das 18 aulas, né, de... Você quer falar, Média? Só uma coisa, Pathy. Fala aí. Seguinte, teve um comentário aqui da Adriane, olha só, que ela está falando que ainda está demorando sete horas para fazer as provas e que quanto mais parece que ela... Quanto mais estuda, mais parece que ela não sabe. É normal isso, né? Então, só para deixar claro que não o tempo, o tempo ela tem que se treinar, diminuir, mas esse sentimento é normal, né, de que não sabe, quanto mais estuda, menos sabe, gente, é isso, né? O arrogante é aquele... É? Sinal que está aprendendo. Quando a gente aprende é que a gente percebe o tanto que ainda tem por aprender. Quando a gente não está entendendo nada, parece que está tudo claro. O arrogante é aquele que não tem noção do tamanho do seu desconhecimento, né? E por isso que ele é arrogante, porque ele acha que sabe tudo, só que, na verdade, ele não sabe nada. Então, Dri, vai dar certo, vai dar certo. Desculpa, Pathy, pode voltar. É isso aí, gente. E olha, eu estou aqui de férias com a minha filha de quatro anos, e aí a gente tem lições impressionantes, né, das crianças. Então, eu vejo ela na piscina, ela chegou aqui, aqui na casa, com medo de nadar até ali, de repente já está nadando, agora está nadando até o fundo da piscina inteira, ela desanachou de uma forma em duas semanas, mas por quê? Porque ela simplesmente não primeiro não desistiu e depois não ficou se martirizando com o insucesso. Não é que ela tentava ir até lá e não conseguia voltar e ficava chorando, dizendo, eu não presto, eu não conseguia até lá. Ela falava, de novo, de novo, coisa que eu mais ouvi, Adriana, nessas férias foi o de novo, de novo, tudo de novo. Ela ainda tem uma mania de falar assim, ela é muito fofa, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. E aí? Foi tanto tudo de novo, que agora ela está conseguindo nadar a piscina inteira. Então a gente precisa olhar para essa forma de aprender mais leve das crianças. E a melhor forma de aprender é treinando tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Eu estou mostrando aqui o arquivo que está lá disponível para toda a galera que faz Damásio, além das aulas de prescrição, que eu já vi que tem gente que está assistindo, o Francinaldo não está assistindo ainda, mas alguém aqui já falou que está assistindo, que parou justamente para ver a live e depois vai voltar. Eu deixei um arquivo com 15 problemas de prescrição, tanto de prescrição punitiva quanto executória, todos os problemas ou da FGV de OAB ou da FGV de concurso ou questões inéditas quando nunca caiu na FGV ou eu fiz questões da minha própria cabeça. E aqui eu estou olhando para uma 15, que é justamente o problema da OAB passada, é o exame 38, né? Então o exame 38, quem fez o exame 38 se lembra que uma das questões ali, então, qual a tese de direito penal a ser postulada pela defesa de Elisa valendo 0,65? A resposta era prescrição. Uma questão bem tranquila, uma questão assim de dificuldade baixa, perto do nível de treinamento que a gente fornece. Se você pegar nessa, está aqui no final do arquivo, é a 15ª questão, mas o arquivo tem aí um monte de questões, tanto de OAB, não vou fazer as questões, até para não dar spoiler para quem ainda está fazendo, eu só vou pegar o primeiro quadro aqui que eu acho que estabelece algumas premissas, mas a minha recomendação é assiste a aula e depois se larga de fazer questão, porque você vai ficar igual a Pri aqui nadando a piscina inteira. É, seguinte, é, a primeira coisa que a gente tem que compreender quando a gente fareja que é prescrição, né, porque que eu estou dizendo fareja, porque muitas vezes quando a questão tem muitas datas, tem muitos dados relacionados à idade, por exemplo, a gente fala, pomba, isso aqui está com cheiro de prescrição, a gente sente que pode ser uma prescrição. A gente tem que pensar em que tipo de prescrição a gente pode calcular. A gente divide aqui três grandes tipos de prescrição. a prescrição da pretensão punitiva em abstrato e eu recomendo que você preste menos atenção nessa nomenclatura e mais atenção no operacional. Como calcular e ver se deu ou não deu. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato, a prescrição da pretensão punitiva de acordo com a pena em concreto e a prescrição da pretensão executória. A cada momento do processo você vai ficando você vai podendo calcular uma prescrição adicional. O que eu quero dizer? Isso é muito importante e eu peço todos que tomem muita atenção quanto a isso. Isso quer dizer que mesmo lá na fase de execução né Gustavo você pega um problema que está lá em execução chega a família com aquele calhamaço e de repente você consultando aquele calhamaço você vê que tinha dado lá no processo de conhecimento uma prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato que ninguém tinha se ligado. Tinha todo mundo comido bola porque a pessoa era menor de 21 ninguém tinha contabilizado e foi, 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 foi e você nesse momento a pessoa já cumprindo pena pumba achou que tinha dado uma prescrição pela pena em abstrato entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia que ninguém tinha alegado. Você pode alegar nesse momento? Pode. Prescrição é matéria de ordem pública não preclui nunca você nunca perde o direito de ver reconhecido uma prescrição que aconteceu. Então, de acordo com o caminhar da marcha do processo quando o processo vai avançando você vai podendo calcular novas espécies de prescrição mas você não deixa de calcular as outras as antigas digamos assim. Então, se você não está com um processo e ainda não tem sentença você está no processo na fase de RA você está no processo na fase de memoriais você só pode calcular prescrição em abstrato é o único tipo que você vai poder calcular até porque você não teria uma base de cálculo para calcular prescrição em concreto então você só pode calcular prescrição em abstrato se o problema e ele vai te dizer isso textualmente essa informação vai estar dada se o problema de ser que já houve trânsito em julgado para a acusação já houve trânsito para a acusação se para defesa ou não não importa para fins de prescrição mas para a acusação você pode calcular também a prescrição em concreto você continua calculando em abstrato porque em abstrato pode existir num lapso temporal que é do recebimento até do fato até o recebimento mas você passa também a poder calcular a prescrição em concreto você calcula as duas a em abstrato e em concreto e se o problema de ser que já teve trânsito para ambas as partes trânsito em julgado definitivo aí você pode calcular a prescrição em abstrato pode continuar calculando alguém pode ter comido uma bola deixado passar você pode calcular prescrição em concreto e você pode calcular prescrição executória você pode calcular os três tipos e aqui tem uma coisa muito importante porque muita gente e você vai ver que isso é comum se você se largar de fazer problema largar de fazer as questões passadas você vai ver que é comum eles dizerem quais os efeitos dessa prescrição essa prescrição essa sentença condenatória eventualmente atingida pela prescrição gera incidência gera maus antecedentes e aí o truque é o seguinte se essa decisão tiver sido atingida tiver sido fulminada pela prescrição da pretensão punitiva pela PPP ela não gera nenhum efeito ela não ela simplesmente é eliminada do mundo jurídico sem produzir incidência maus antecedentes quaisquer outros efeitos secundários da condenação não gera nenhum efeito mas se ela for atingida fulminada pela PPE o Gustavo já vai falar daqui a pouquinho aí você só o Estado só perde o direito de executar a pena só de executar a pena ele não perde aquela sentença condenatória não deixa de produzir os outros efeitos da condenação por isso se você está num caso deixa eu lembrar um caso como problema já vou tirar esse esquema num caso como problema 7 problema 7 eu acho que ele é paradigmático eu vou usar ele para falar um pouquinho de prescrição o caso do problema 7 que caiu no exame 18 prescrição é uma matéria muito amada e querida da FGV graças a Deus além de ser querida e amada do Damasio então estamos em sintonia a questão da Karen era a seguinte olha no dia 7 de março a Karen 30 anos era funcionária do supermercado reino estabelecimento no final do expediente ela subtraiu uma quantia 700 reais do caixa no dia seguinte percebendo a facilidade a Karen voltou a subtrair determinada quantia do supermercado e ainda na mesma semana do mesmo modo desoperante ela subtraiu mais duas vezes ela cometeu então quatro furtos aqui ocorre que as condutas de Karen foram filmadas os vídeos foram encaminhados ao Ministério Público e ofereceu denúncia pelo 155 parágrafo 4 inciso 2 por quatro vezes em 20 de abril a denúncia foi recebida tendo seu regular processamento até que em 25 de abril de 2016 foi publicada a decisão condenando o Karen a dois anos e seis meses de exclusão e 12 dias multa para cada um dos crimes foi aplicada pena mínima de dois anos mas fixou o magistrado a fração de um quarto para aumento de pena em virtude do reconhecimento do crime continuado as partes não interpuseram apelação presta atenção as partes não interpuseram apelação o que isso quer dizer? isso quer dizer que nós estamos naquele momento em que já transitou em julgado para ambas as partes já transitou em julgado para ambas as partes aí Gustavo tem gente que tem a seguinte aciocínio se já transitou para ambas as partes a prescrição que eu encontrar se é que vou encontrar alguma será uma prescrição executória e raciocinar desse jeito leva a uma série de erros você aumentaria um terço em virtude de reincidência eventualmente ela geraria reincidência e maus antecedentes e olha só olha só qual era a questão A e B olha só qual era a questão qual a tese defensiva a ser alegada de modo a impedir que Karen cumpra a pena que lhe foi aplicada é sempre assim a questão e aí você vai dizer eu já vou dar spoiler da resposta a resposta aqui seria o seguinte a tese defensiva a ser alegada de modo a impedir que Karen cumpra a pena que lhe foi aplicada é a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa já vou explicar por quê mas o que me interessa aqui é a B quais as consequências jurídicas do acolhimento dessa tese se a pergunta A a resposta foi prescrição na letra B qual a consequência jurídica você vai responder é a extinção da punibilidade é assim que vai sair no gabarito letra A prescrição da pretensão punitiva retroativa e na letra B consequência jurídica extinção da punibilidade agora veja qual aquela condenação poderá ser considerada para efeito de incidência futuramente se você achou que você tinha encontrado uma PPE a tua resposta vai ser sim essa condenação vai gerar incidência futuramente e está errado se você corretamente entender que você encontrou aqui uma PPP embora uma PPP em concreto mas uma PPP a tua resposta vai ser não aquela condenação não será considerada para efeito de incidência futuramente então eu dei esse exemplo aqui da Karen apenas para ilustrar que o fato de nós já estarmos com sentença transitada em julgado não significa que a prescrição que você eventualmente encontre terá que ser uma PPE ela poderá ser uma PPE porque uma vez que já há trânsito em julgado poderia começa a correr a PPE como o Gustavo eu já vou passar a batata quente para ele porque ele que vai explicar porque que o Supremo disse adeus porque está escrito no Código Penal Gustavo eu tenho que confessar que foi árduo ouviu explicar essa parte porque eu abri o artigo 112 e disse para a galera vocês estão vendo que está escrito aqui agora desveja desveja porque o Supremo desviu mas eu vou deixar essa batata quente aqui para o Gustavo daqui a pouquinho explicar a PPE bem então a primeira coisa voltando aqui rapidinho e daí eu já fecho aqui o esquema depois a gente até pode voltar na questão 7 especificamente é você entender quando você está ainda não tem sentença transitada em julgado para acusação só prescrição em abstrato já tem sentença transitada para acusação pelo menos pode ter para ambas as partes também mas pelo menos pode ser prescrição em abstrato ou em concreto e já a sentença transitada em julgado para ambas as partes para acusação e para defesa pode ser em abstrato pode ser em concreto e pode ser prescrição punitiva então uma vez que você identifique em que momento você está como é que você vai agora calcular se você tiver que calcular uma prescrição em abstrato eu sempre faço aqui um roteirinho em quatro passos prescrição em abstrato quem está vendo as aulas já ficou até chato e essa é a minha meta Adriane Adriana é ficar chato é igual quando para a Priscila já está até meio chato cruzar a piscina inteira porque ela já aprendeu então já ficou chato então na hora que a aula fica chata é porque nós chegamos no nível ótimo ali de performance né aquilo já está até maçante então quem está vendo as aulas já está até chato essa parte em que eu falo dos quatro passos primeiro passo verificar a pena máxima do crime prescrição em abstrato se baseia naquilo que a gente chama de forma assim um pouco informal teoria da pior hipótese qual vai ser a pior pena qual seria a pior notícia que eu daria para o meu cliente a pior hipótese pior pena pena máxima combinada ao crime esse é o primeiro passo segundo passo verificar aquela pena máxima aqui prazo prescricional aquela pena corresponde então lá no artigo 109 nós temos uma correspondência entre pena e prescrição se a pena for menor do que um ano prescreve em três se for de um a dois prescreve em quatro maior que dois menor ou igual a quatro prescreve em oito maior que quatro menor igual a oito prescreve em doze maior que oito menor igual a doze prescreve em dezesseis e maior do que doze prescreve em vinte claro que eu estou falando aqui rapidinho porque a nossa obrigação é saber esse tipo de coisa mas atua não atua é olhar o código e ler então tem uma equiparação tem uma vinculação entre pena e prescrição tem duas exceções ao artigo 109 duas exceções uma é quando tem uma pena de multa isolada uma pena de multa sozinha uma pena de multa que não tem a pena privativa de liberdade junto com ela digamos que a gente esteja lidando com uma contravenção penal que só tem a pena de multa enquanto o tempo prescreve em dois anos está lá no artigo 114 e a segunda exceção é o artigo 28 da lei 11.343 que é a lei de drogas o artigo 28 porte de droga para uso pessoal enquanto o Supremo ainda o considerar crime pelo uso do tocante a maconha essa é a discussão mas o porte de droga para consumo pessoal prescreve em dois anos também todos os outros crimes do código penal que tenham pena privativa de liberdade prescrevem de 3 a 20 anos 3 a 20 anos então esse é o segundo passo terceiro passo é verificar a aplicabilidade do artigo 115 se o réu era menor de 21 na data do fato ou será maior de 70 na data da sentença por que eu estou dizendo será? porque a gente não precisa chegar na sentença para aplicar o 115 se ele será maior de 70 veja se eu estou em R.A. e eu já sei eu estou em R.A. e eu já sei que ele já tem 70 anos obviamente ele será maior de 70 na data da sentença não tenho dúvida nenhuma não confundir isso com prescrição virtual a prescrição virtual é a prescrição pela pena hipotética não pela idade hipotética até porque a idade não é uma hipótese é uma certeza para a nossa tristeza para a nossa tristeza a gente vai ficar sempre mais velho e nunca mais jovem então se ele já tem 70 hoje ele vai ter mais do que 70 na data da sentença se isso é líquido e certo eu já posso aplicar prescrição pela metade então vamos lá primeiro passo pena máxima segundo passo prescrição de acordo com o artigo 109 terceiro passo prescrição pela metade e o quarto passo é verificar os intervalos prescricionais quais são os intervalos prescricionais são os intervalos formados pelo termo inicial quando é que é o termo inicial a data em que o crime se consumou pelo termo final qual que é o termo final da prescrição da pretensão punitiva o trânsito em julgado e entre o termo inicial e o termo final nós temos várias causas interruptivas e quais são elas são aquelas que estão previstas lá no artigo 111 a primeira o recebimento da denúncia ou da queixa então o primeiro primeiro intervalo fato ou consumação até o recebimento recebeu interrompeu segundo o recebimento até a sentença condenatória recebimento até a sentença condenatória interrompeu de novo sentença condenatória até eventualmente acorda um condenatório se tiver havido um recurso sentença condenatória até acorda um condenatório interrompe de novo e depois disso até do acorda um condenatório até o trânsito em julgado esses são os intervalos prescricionais no júri nós temos dois intervalos adicionais a pronúncia e a decisão confirmatória da pronúncia então gente prescrição em abstrato é muito simples verificar a pena máxima verificar qual é o prazo prescricional correspondente àquela pena e por fim verificar se aplica ou não o artigo 115 e verificar os intervalos prescricionais aplicáveis nessa hipótese isso é a prescrição em abstrato se eu já tiver uma pena se já houver uma pena se o juiz já tiver atribuído uma pena aplicado uma pena e essa pena já tiver transitado em julgado para acusação o que significa isso? transitar em julgado para acusação transitar em julgado para acusação é não caber mais recurso da acusação isso tem um pouco a ver né médico uma questão de processo penal porque se eu tiver recurso exclusivo da defesa mas não da acusação aquela pena não pode subir é aquele princípio da proibição da informática ou impéjus direto ou indireto é isso aí então se a minha pena era de vamos pensar num crime eu até dei exemplo de um cliente mede que era o seguinte era um crime cuja pena é de 2 a 12 anos é o crime de corrupção 2 a 12 né um crime que tem a pena máxima bem alta e pena mínima bem baixinha ele é um um potencial um bom potencial para dar prescrição em concreto né enquanto eu ainda não tenho uma pena em concreto eu tenho que calcular prescrição em abstrato usando como base de cálculo 12 12 anos prescreve em 16 é tempo para caramba 16 né beleza mas na hora em que eu tiver uma pena em concreto faço votos que seja 2 anos e na hora em que o ministério público não recorrer na hora em que eu tenho uma pena em concreto e ela se torna imexível para cima ou seja o ministério público querelante não recorre e aquela pena não pode mais subir ela virou um novo teto ela virou um novo teto ela virou um novo pior eu posso até recorrer para reduzi-lo até para extingui-la enfim mas ela não pode mais subir ela virou um novo teto então eu posso eu passo a poder também a calcular a prescrição pela pena em concreto então imaginemos que o meu cliente que tinha uma pena de 2 a 12 ele acabe no final com uma pena de 3 puxa 3 anos prescreve em 8 e aí o que que eu faço depois que eu vi a pena em concreto pena em concreto vejo quanto dá lá na tabela do 109 3 anos prescreve em 8 a gente vê se o artigo 115 é ou não aplicável e corta pela metade e daí vai ver os intervalos quais são os intervalos para prescrição em concreto os intervalos para prescrição em concreto são os mesmos intervalos para prescrição em abstrato com uma diferença não se conta prescrição em concreto entre os intervalos consumação recebimento entre a consumação recebimento ou da prescrição em abstrato ou não dá nada a prescrição em concreto começa do recebimento a partir daí ela é igualzinha em abstrato recebimento sentença sentença acordam e eventualmente acordam trânsito em julgado definitivo isso é a prescrição em concreto a diferença é que a prescrição em concreto ela tem uma nomenclatura diferente quando a prescrição em concreto se verifica naquele primeiro intervalo do recebimento até a sentença seja no intervalo anterior à sentença ela vai chamar a prescrição retroativa eu batizo ela com o nome de retroativa e quando ela é uma prescrição em concreto que se dá no intervalo posterior à sentença ela vai chamar a prescrição em concreto superveniente superveniente olha só melhor jeito de você entender prescrição é fazendo exercício por isso eu vou terminar antes de passar a bola aqui para o Gus colocando de novo na tela o problema 7 o problema da Karen para a gente só matar a vontade aqui a curiosidade de como é que é esse problema olha só o problema da Karen a gente viu que a gente já está no momento 3 ou seja já tem trânsito para ambas as partes tem trânsito para ambas as partes então poderia ser prescrição em abstrato prescrição em concreto e prescrição executória eu aqui no meu arquivo não vou fazer isso aqui mas eu fiz porque eu sou Caxias eu coloquei aqui no meu arquivo a análise de prescrição em abstrato analisei a prescrição em abstrato e não deu não deu analisei prescrição em abstrato e não deu agora eu vou analisar prescrição em concreto junto com você se não deu em abstrato a gente passa para em concreto pena aplicada qual que é a pena aplicada se você tiver olhado lá do problema a pena aplicada para Karen pelo furto em continuidade delitiva foi uma pena de 2 anos e 6 meses então qual que seria o equívoco padrão aqui o equívoco padrão seria colocar que a pena aplicada é 2 anos e 6 meses e 2 anos e 6 meses prescreve em 8 em 8 acontece que esses 2 anos e 6 meses gente, gente, gente esses 2 anos e 6 meses foram calculados com base no crime continuado que o Gustavo explicou na Ultifalive para vocês no crime continuado e esse aumento decorrente da continuidade delitiva não é contato prefeito de prescrição o aumento decorrente da continuidade delitiva não é contato é a súmula 497 do STF súmula 497 do STF esse acréscimo não é contado então nós não vamos contar 2 anos e 6 meses porque olha só como é que foi formada essa pena a pena foi de 2 anos mais a fração de 1 quarto para o aumento de pena em virtude do reconhecimento do crime continuado nós só vamos contar 2 anos então como é que fica aqui prescrição da pretensão punitiva em concreto pena aplicada 2 anos prescrição 2 anos prescreve em 4 prescrição pela metade não tem a Karen tinha 30 anos de idade então não tem intervalos recebimento foi dia 20 do 4 de 2012 e a sentença foi dia 25 do 4 de 2016 entre 20 do 4 de 2012 e 25 do 4 de 2016 passaram-se a olhos luz passaram-se mais do que 4 anos e com isso você gabaritaria 1 ponto e 25 do exame 18 no exame 38 o gabaritaria ali 065 que foi a questão que caiu de prescrição prescrição já caiu um bilhão de vezes na OAB tanto como como tese da peça quanto como argumento para as questões e é muito bacana aprender a manejar essa matéria isso é a prescrição em abstrato e é a prescrição em concreto aqui no caso deu prescrição retroativa quem tiver fazendo o Damasio se lasca e de fazer as aulas e os exercícios depois eu estou aqui para tirar toda e qualquer dúvida domingo que vem vamos combinar dessa forma você com o compromisso você se compromete de fazer e daí a gente tira dúvidas no domingo então beleza eu vou passar a bola para o Gus para o Gus falar um pouquinho da PPE deixa eu interromper o compartilhamento fechar meu arquivo aqui se a FGV tem essa pergunta do Marco só dá o dia do crime e o dia da sentença com o trânsito julgado já passou não pode constrar extinta não não aí é porque a FGV não está querendo prescrição é uma coisa que a gente também nota você vai ver no meu arquivo se você estiver fazendo o meu arquivo você vai ver que muitas vezes eu coloco olha aqui não há dados para calcular então se não há dados para calcular bem você não pode calcular não existe esse prazo diretaço do fato do recebimento até a data da extinção não existe ele é necessariamente interrompido necessariamente o fato da FGV não tem que ser quando fala Gus é isso tem que ter recebido a denúncia para ter a condenação e tem que ter condenado para ter transitado em julgado então tem que ter esses dois marcos interruptivos lá no meio não dá para fazer de conta que eles não existiram porque a UAB não passou essa data elas estão lá necessariamente se teve o fato teve trânsito em julgado sentença condenatória porque teve recebimento da denúncia e porque teve uma decisão condenatória recorrível necessariamente então a interrupção aconteceu ou a UAB te informa te permite fazer o cálculo ou não é isso que ela quer mesmo não tem como exatamente Adri é o seguinte o material ele está junto da aula quando o calendário quando se abre o calendário e coloca o cursor coloca o mouse em cima da data da primeira aula da primeira aula de prescrição aparece uma você vai passando para baixo e daí você vai ver o material que está no PDF se alguém achou o material por favor e quer ajudar Adriane com uma informação mais precisa a gente a Sumulirizan é 497 você inverteu aqui a ordem não é 794 é 497 do STF Gus prescrição executória essa eu acho sinceramente que assim nesse exame é difícil eles pedirem porque assim é uma coisa que fala manda aí a bucha antes de chegar na bucha gente primeiro o que é prescrição executória é a perda do poder de punir do Estado que não conseguiu tornar efetiva a pena no tempo demarcado em lei então a lei dá para o Estado um tempo para ele tornar efetiva a pena o que é tornar efetiva tornar efetiva é fazer o peãozinho cumprir é prender na pena de prisão fazer cumprir prestação de serviço na pena de prestação de serviço fazer o peão cumprir então o Estado tem um tempo para fazer o peão cumprir a pena e se ele não consegue prescreve executória isso é prescrição da pretensão executória joia joia aí eu sempre dou risada que os alunos sempre perguntam aqui é interessante né senso comum se corre PPE enquanto o cara está fugindo né então gente corre PPE enquanto o cara está fugindo é isso PPE PPE é o grande jogo de gato e rato o Estado vira e fala vou te pegar o cara fala não vai e ele sai correndo e o Estado corre atrás e se ele correr tempo suficiente não deixar o Estado pegar prescreveu tá isso é prescrição executória precisa que tenha uma piada antiga piada tá não é para levar sério é piadinha tem a piadinha que quando acabam os recursos né logo transitou em julgado acabou o recurso tem o recurso estação rodoviária né o sujeito vai na estação rodoviária compra o ônibus para um lugar mais longe que ele nunca tem ouvido falar porque se ele não ouviu falar a família também não ele pega o ônibus e desaparece no mundo porque aí se ele conseguir ficar desaparecido por tempo suficiente prescreve a executória essa é a ideia deu para pegar beleza jóia 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 então lembra prescrição executória é o o Estado não conseguiu tornar efetiva a pena no tempo demarcado em lei tá bom quando que começa a correr a prescrição executória é aqui que o bicho pega por isso que a Pathy falou que é uma batata quente eu te explico a batata quente a batata quente é o seguinte quando você abre o artigo 112 do código penal a lei é super clara em dizer quando começa a correr PPE eu vou ler pra você tá escrito assim ó começa a correr prescrição é a PPE no 112 tá do dia em que transita em julgado a sentença condenatória pra acusação do dia em que se revoga o sursi do dia em que se revoga o livramento ou do dia em que a execução é interrompida por exemplo no dia da fuga tá tá é isso que tá lá no 112 e até o ano passado essa parte da aula era tranquila que a gente virava pro aluno e falava leu 112 tá tudo bem tá né pois é aí o supremo resolveu declarar inconstitucional porque viola o dispositivo vozes da minha cabeça na constituição ele resolveu declarar inconstitucional um pedaço do 112 inciso primeiro gente não é nosso objetivo aqui discutir se o supremo acertou errou errou né tem um vídeo aqui no canal em que eu discuto muito isso falo que o supremo errou critico que é um absurdo e tal mas já foi acabou tá então aqui pro nosso objetivo pra UAB a gente vai partir do supremo tá o supremo erra por último tá pois é errou por último acabou a conversa como é que ficou resolvido isso então e é por isso que a gente acha que não vai cair agora a gente acha pode cair claro que pode o supremo entendeu assim ó que a prescrição executória pros casos pros casos em que o trânsito em julgado por acusação aconteceu até novembro de 2020 se aconteceu antes de novembro de 2020 começa a correr a prescrição executória do dia em que transitou em julgado a condenação pro MP ou seja do dia em que esgotou o prazo de recurso do MP tá então se o MP tinha um prazo pra recorrer não recorreu transitou em julgado pro MP antes de novembro de 2020 começa a correr do dia em que transitou em julgado pro MP se o trânsito em julgado pro MP aconteceu depois de novembro de 2020 então só começa a correr a prescrição executória do dia em que transitar em julgado pra acusação e pra defesa e em regra transita em julgado pra defesa depois que transita em julgado pra acusação porque o promotor é intimado antes o promotor tá lá do lado do juízo o promotor recebe a intimação mais rápido lá pessoal já do tribunal então vou repetir a primeira coisa que eu falei foi o que é PPE PPE é a prescrição em que o estado perde o poder de punir do estado porque não conseguiu tornar efetiva a pena no tempo demarcado em lei aí a segunda coisa que eu quis te falar foi quando começa a correr PPE em poucas palavras se transitou em julgado a condenação pro MP antes de novembro de 2020 começa a correr do dia em que transitou em julgado a condenação pro MP se transitou em julgado a condenação pro MP depois de novembro de 2020 começa a correr a PPE do dia em que tenha transitado pras duas partes não vai ser no mesmo dia que vai transitar pra acusação e pra defesa então vai ser o dia em que transitar em julgado pra última parte tá então Gustavo vamos fazer assim vamos pegar um caso que foi lá em 2018 que transitou em julgado pro MP em 2018 transitou em julgado pra defesa em 2019 quando que começou a correr PPE bom transitou em julgado pra acusação antes de 2020 né foi em 2018 bom então vai começar a correr a PPE em 2018 agora vamos dizer que é um caso que transitou em julgado pra acusação em 2021 e transitou em julgado pra defesa em 2022 poxa nesse caso transitou em julgado pra acusação depois de 2020 ah então nesse caso só começa a correr a PPE do dia em que tiver transitado em julgado pra duas partes transitou em julgado pra acusação 2021 pra defesa 2022 vai começar então só em 2022 jóia gente eu trabalho com isso todos os dias então toda vez que eu pego um processo que eu quero que tenha dado que eu acho que deu prescrição sabe qual é a primeira coisa que eu faço correr pra saber quando transitou em julgado pra acusação eu fico torcendo pra ser antes de 2020 se foi né na verdade a data precisa é 11 de novembro de 2020 se foi antes de 11 de novembro de 2020 eu conto a PPE do dia que transitou em julgado pra acusação e calculo se deu ou não deu prescrição muitas vezes deu se foi depois eu nem nem perco esperança que dificilmente vai ter dado prescrição tá bom tá joia então vou repetir porque essa é a parte mais difícil eu acho do meu comentário depois eu deslancho primeiro o que é PPE o estado não consegue tornar efetiva a pena no tempo demarcada em lei perde o poder de punir quando começa a correr se transitou em julgado pra acusação antes de novembro de 2020 começa a correr PPE do dia em que transitou em julgado pra acusação se foi depois é do dia em que já tiver transitado em julgado pras duas partes ou seja que transitar em julgado pra segunda parte tá bom pra que transitar por último beleza beleza não é uma mudança na lei não viu Paulo é o supremo fazendo arte tá bom foi o supremo fazendo arte aqui tá porque a lei continua lá você abre o código penal tá lá a lei só que você tem que como a parte brincou você tem que desler você lê e você deslê e fala nossa o supremo declarou isso aqui inconstitucional porque deu na trilha de supremo aquelas artes que o supremo faz às vidas tá tá bom terceira coisa o que que suspende o que que interrompe a PPE né e qual é o prazo da PPE na verdade mais importante ainda como é que você calcula o prazo da PPE o prazo da PPE é muito muito fácil sabe por quê porque você já tem uma pena fixada na sentença e que transitou em julgado ou pra acusação se foi antes de 2020 ou já pras duas partes se foi depois de 2020 você pega essa pena e vai na tabelinha do 109 e aí é do jeito que a Pathy falou né até um ano prescreve em 3 a pena até dois anos prescreve em 4 até 4 prescreve em 8 e assim por diante beleza então como calcular o prazo da PPE coisa mais simples é só você pegar a pena que foi fixada e jogar na tabelinha do 109 beleza então a gente já sabe o que é quando começa e qual o prazo agora quero te falar o que que suspende a PPE o que que suspende a PPE gente quando você está estudando o PPP causas suspensivas da PPP são um pesadelo né porque tem um monte lá no artigo 116 tem outras espalhadas na legislação e tal PPE tranquila tá qual que é a causa que suspende a PPE tá lá no artigo 116 parágrafo único do código repito artigo 116 parágrafo único do código penal opa é a única causa suspensiva da PPE beleza o que que é enquanto o sujeito está preso por outro motivo tá enquanto ele está preso por outro motivo como assim imagine que o sujeito está respondendo por um roubo foi condenado por um roubo só que ele está preso preventivamente por um furto ele está preso preventivamente por um homicídio tá enquanto ele estiver preso por um motivo não está correndo o PPE de uma determinada pena de um determinado crime tá o que cá entre nós faz todo sentido né por quê porque imagina um condenado por um roubo por um furto por um estelionato faria sentido que enquanto ele cumpre a pena do roubo estivesse correndo prescrição pelo furto pelo estelionato claro que não né claro que não então enquanto ele está preso por um motivo não corre prescrição nas outras condenações que ele tem contra ele é isso beleza então causa suspensiva da prescrição executória enquanto o sujeito estiver preso por outro motivo tá causas interruptivas da prescrição executória quando que interrompe a prescrição executória lembra que quer interromper teve um colega que passou aqui o que que era interromper que falou certinho aliás e falou da importância também perdi já né quando interrompe quer dizer que para de contar e volta a contar do zero então um ano dois anos três anos interrompeu parou de contar começa a contar de novo um ano dois anos três anos beleza que que interrompe a PPE causas interruptivas da PPE estão no artigo 117 inciso 5 e 6 código penal tá quais são o início ou continuação do cumprimento da pena e a reincidência tá como assim Gustavo assim ó digamos que transitou em julgado para acusação um antes de 2020 começou a correr a PPE vamos imaginar um caso vamos vamos imaginar o cara que pegou um ano de pena por um furto e transitou em julgado em 2018 tá tá bom se transitou em julgado para acusação em 2018 foi lá que começou a correr a PPE aí eu preciso saber o prazo como que eu vou saber um ano eu olho na tabelinha do 109 um ano prescreve em quatro então se começou a correr em 2018 deve prescrever executória em 2022 tá bom passa um ano passa dois passam três mas aí ele é pego inicia o cumprimento da pena interrompe a PPE se ele fugir vai voltar a correr do zero tá tá a outra causa que interrompe a PPE é a reincidência tá reincidência gente presta atenção a reincidência só interrompe a PPE a reincidência não interrompe a prescrição punitiva só interrompe a prescrição executória a PPE beleza jóia lembra disso tá aliás lembra mais do que isso que a reincidência não interfere na PPP ela só interfere na PPE que a prescrição que que a reincidência faz com a PPE ela interrompe o prazo então imagine que o cara tá fugindo tá ele foge ele pega um ônibus aí ele corre aí ele vai pro mato aí ele furta uma bicicleta furtou a bicicleta dançou por quê? porque a hora que ele furta a bicicleta ele tá reincidindo se ele tá reincidindo interrompe a PPE tá bom? aí para de contar e volta a contar do zero do dia da reincidência dançou então lembra tá então lembra opa isso então o Paulo me perguntou se tá furagido pode interromper? pode se ele reincidir pode se ele reincidir beleza? beleza então são essas duas causas que interrompem a PPE que é reincidência início ou continuação do cumprimento da pena beleza? beleza e onde você as encontra? lá no artigo 117 tem uma última coisa aqui para falar da PPE que eu acho muito interessante também que é o prêmio pela fuga é, prêmio pela fuga tá no artigo 113 tá o artigo 113 fala da PPE em caso de fuga como que é isso Gustavo? é assim olha que engraçado isso olha que engraçado imagine imagine que o sujeito imagine que o sujeito ele tem três anos para cumprir tá? transitou em julgado a condenação para acusação antes de 2020 transitou em julgado vamos dizer em 2016 tá? tá bom aí três anos prescrevem em oito nossa oito anos pois é tá bom 2017 2018 em 2018 ele é preso tá bom e ele fica um ano e meio preso até dois mil até meados de 2019 em meados de 2019 ele foge tá bom se ele fugiu voltou a correr do zero a PPE lembra? por quê? porque o início do cumprimento da pena a continuação do cumprimento da pena interrompem a PPE voltou a correr do zero tá bom em quanto tempo prescreve? bom ele tinha três anos para cumprir só que ele já cumpriu um ano e meio se ele cumpriu um ano e meio resta um ano e meio a prescrição será calculada com base na pena que resta cumprir escreva em caso de fuga a PPE será calculada com base na pena que resta cumprir olha que beleza um ano e meio prescreve em quatro basta ficar quatro agora né eu brinco aqui para ajudar a decorar com uma piadinha que é assim ó imagina que você defendeu o réu fez de tudo pelo réu mas ele foi condenado a dois anos de prisão regime fechado inicial tá bom tá bom aí ele te chama para conversar quando está fazendo um ano de aniversário da prisão dele aí você vai lá conversar com ele aí ele pega e fala doutor olha o seguinte queria agradecer todo o seu serviço tal né só que doutor amanhã faz um ano que eu estou cumprindo pena eu não aguento mais cumprir pena são dois anos e eu estou vendo que não vão me dar progressão eu não sou um cara muito obediente tal né então doutor ó eu vou dar no pé eu vou dar no pé amanhã doutor já arrumei um esquema estou com um túnel tal não sei o que eu vou dar no pé doutor vou dar no pé tá tá bom bom o que que você deve orientá-lo piadinha tá a piadinha é assim primeiro você fala não fuja não fuja compra sua pena dignamente saia com a cabeça erguida da prisão saia com a cabeça erguida pronto subsidiariamente se não for esse o entendimento de vossa excelência não fuja hoje porque hoje falta um ano e um dia pra você cumprir um ano e um dia é mais do que um ano pra escrever em quarto se você fugir depois de amanhã vai tá faltando um ano menos um dia um ano menos um dia prescreve em três e em caso de fuga a prescrição será calculada com base na pena que resta a cumprir deu pra decorar? deu pra pegar? é piadinha tá ah Gustavo falou pra ouvir te falar pro cara fugir o Gustavo não falou pro cara fugir tá Gustavo fez uma piadinha pra te ajudar a calcular a prescrição beleza? jóia? deu pra pegar? tá legal? acho que de PPE era isso que tinha de mais importante a Renata me perguntou Gustavo a reincidência que interrompe é a data do fato ou a data da condenação? Renata prevalece data do fato eu fico super bravo com isso critico brigo mas não é o nosso objetivo aqui fazer crítica da jurisprudência o objetivo é falar como é é da data do fato tá é isso né é isso é isso e eu acho que essa questão essa nunca caiu como a súmula 497 ela seria uma questão assim um divisor de água se caísse essa questão da fuga porque daí eles não correriam aí o problema dessa controvérsia do STF né porque na hora em que você tem um novo termo inicial com a fuga esquece aquela polêmica lá do 112 e é pela pena restante e esse negócio pela pena restante eu acho que até uma barbaridade de gente que não vê que não ia ver que era pela pena restante e não ia enxergar a prescrição ó eu queria sugerir a gente já tá com nosso tempo estourado aqui mas só pra gente fechar com nossa chave de ouro aqui só pra gente verificar se a gente com isso que a gente teve claro de forma bem rápida como eu disse lá no Damasio são nove horas de prescrição tem que estudar tem que fazer exercício mas com essa pincelada geral se a gente mataria essa questão aqui então olha só eles e Cláudio são vizinhos mantinham relação de animosidade em números brigas certo dia após uma dessas brigas Elisa decidiu quebrar os espelhos retrovisores do veículo de Cláudio estacionado na garagem Cláudio de posse dos vídeos das câmeras de vigilância ajuizou queixa porque é uma ação penal privada no 63 Caput em alegações finais o advogado de Cláudio refutou a alegação de Elisa no sentido de ter ocorrido prescrição não dá pra farejar prescrição prescrição aqui já tá na jogada pois a ré é reincidente justamente essa questão toda que o Gustavo tava falando tá dizendo que a ré é reincidente pois ostenta condenação anterior transitada e julgado por delito de ameaça extinta a menos de 5 anos esse a menos de 5 anos que é pra dizer que ela é reincidente mesmo né que não deu ainda o período depurador lá 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 razão pela qual deve-se considerar o prazo prescricional de 4 anos ou seja crescer de 1 terço por quê? porque o crime de dano tem uma pena acho que é de 1 a 6 meses né Gantz eu sempre esqueço a pena máxima mas é menos que 1 ano só confere aí qual que é a pena máxima do dano mas eu acho que é 6 meses dano simples sendo 6 meses prescreve na tabela do 109 em 3 anos se fosse uma PPE se nós estivéssemos diante de uma PPE esse prazo de 3 anos seria acrescido de 1 terço então 3 anos mais 1 terço deu 4 e é isso que ele tá o advogado aqui do Cláudio ele tá falando ele tá falando que não deu prescrição porque a prescrição aqui não seria um 3 seria um 3 mais 1 terço que dá 4 né lá 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 sem formular e não formulou o pedido de condenação porque a questão a B né mede era uma questão aí mais de cunho processual o fato dele não ter formulado quer dizer na verdade também é penal né a questão de preempção mas o fato dele não ter formulado o pedido de condenação nas delegações finais da queixa na qualidade de advogado qual a tese de direito penal ó isso também a gente tem que começar a falar muita gente erra a questão ou perde a questão por não entender o que a questão tá perguntando tese de direito penal são as teses de mérito incluídas as subsidiárias e extinção da punibilidade extinção da punibilidade prescrição também é uma tese de direito penal qual a tese de direito penal deve ser postulada pela defesa de Elisa tese de direito penal a ser postulada é que deu sim prescrição como é que deu prescrição olha se nós estamos na fase de alegações finais só pode ser uma prescrição pela pena máxima em abstrato até porque não teria pena em concreto pra eu calcular então pena máxima seis meses prescrição três anos prescrição pela metade aqui nós não vamos aplicar porque não diz nada da idade e não vamos aplicar aquele mais um terço porque o mais um terço é só na PPE e aqui nós não estamos falando da PPE os intervalos de prescrição eu coloquei aqui só pra manter a organização mental mas não fala não fala qual foi a data da consumação e do recebimento mas fala o que o problema fala é que entre o recebimento e a consumação decorreram três anos e seis meses desde a data do recebimento do recebimento até a presente data do recebimento até a presente data decorreram três anos e seis meses se a prescrição era em três anos sim houve prescrição a incidência não inclui na prescrição da pretensão punitiva então esse era o gabarito qual a tese de direito penal deve ser postulada pela defesa de Elisa prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato entre a data do recebimento e a data de hoje até a data de hoje não houve sentença não houve portanto causa interruptiva e era isso daria pra fazer? o que vocês acham? daria pra gabaritar aqui esse 0,65? muito bom gente é isso e aí a gente tá de volta no próximo é isso aí a suma 220 ela é muito muito pedida a 220 a 497 são as masters super aqui de pedida em problema de prescrição muito bom gente finalizamos aqui nossa revisão do dia 2 do ano então é isso primeira revisão do ano só uma coisa tem uma pergunta aqui do Irizã temos interpretação nova com relação às provas produzidas por meio de vídeos Irizã eu não entendi a pergunta mas seja como for não cairia né porque a FGB não cobra entendimentos recentes então seja como for não cairia depois numa próxima live você explica pra gente o que é essa pergunta tá bem primeira live do ano 2 de janeiro fechado domingo a gente volta e aí vamos falar de execução penal né Gustavo vai brilhar neste domingo e falaremos também de outros temas lembrem-se pra quem não é aluno do Damasio tem um monte de vídeo aqui tem playlist separada por tema pra vocês verem pra quem é aluno do Damasio de preferência pras aulas do Damasio e também depois você veja os vídeos aqui gente acho que é isso é isso o Paulo só tá perguntando aqui se a tabela do 109 tem que observar causas de aumento da pena na hora do cálculo sim né se você tiver calculando uma prescrição em abstrato e tiver uma causa de aumento ela deve ser observada causas de aumento e diminuição a única coisa que você não faz pra calcular a prescrição Paulo é juntar as penas do concurso de crimes então se houver concurso de crimes a pena e a prescrição em abstrato vai ser calculada sobre cada crime isoladamente o artigo 119 do código penal beleza mas causa de aumento e diminuição sim são incorporadas é isso gente beijão até domingo tchau tchau tchau